A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Ótimo dia a todos que sintonizam a sua noventa e três, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a segunda edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Política, comissão aprova PL para estimular a contratação de aposentados. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores aposentados que forem contratados por empresas em regime de CLT. O texto agora segue para a análise do plenário do Senado Federal. O objetivo da matéria é estimular a contratação e a retenção de pessoas com mais de 60 anos, já que as empresas arcam com parte desses dois encargos. A relatora da proposta, senadora Margarete Guzete, do PSD do Mato Grosso, destaca que esse benefício somente será concedido caso a empresa tenha um aumento real no número total de funcionários. O Brasil tem atualmente 17 milhões de pessoas aposentadas que não estão inseridas no mercado de trabalho. E eu tenho certeza absoluta que uma grande parcela desses cidadãos e cidadãs tem capacidade ainda plena, não só física, como mental, para estar inserido no mercado de trabalho. A isenção do pagamento do FGTS impactaria o rendimento do próprio trabalhador, já que esse fundo é uma espécie de poupança forçada desse empregado. E ele só pode usufruir do montante quando aposentado. O não recolhimento do INSS não afeta a aposentadoria. De todo jeito, o líder do governo, senador Jax Wagner, orientou contra a matéria. Portanto, não teria pagamento e recolhimento de previdência do trabalhador nem do empresário, que segundo a Fazenda e a Receita, poderiam dar o impacto da ordem de 70. Além da isenção do FGTS e da contribuição previdenciária, o projeto ainda prevê a criação de um cadastro específico de vagas de trabalho para aposentados aptos a retornar ao mercado de trabalho no Sistema Nacional de Emprego. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Saúde! Casos de coqueluche aumentam no Brasil. Saiba como se proteger. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. O Brasil tem acompanhado uma tendência mundial, registrando aumento de casos de coqueluche. Somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 100 casos confirmados no país. A coqueluche é uma doença infecciosa transmitida por gotículas contaminadas pela bactéria Bordetella pertussis, que é conhecida popularmente como tosse comprida. Pode causar sintomas leves, mas também desconforto respiratório preocupante, principalmente em crianças abaixo de um ano com risco de óbito. Mais de 90% das crianças com menos de dois meses são hospitalizadas devido a complicações. De acordo com o doutor Marcelo Freitas, que é gerente médico de vacinas da GSK, o aumento de casos decorre, sobretudo, das baixas coberturas vacinais. Ele lembra a importância da vacinação das gestantes. A vacinação contra coqueluche em gestantes é fundamental, por uma questão de dupla proteção, tanto da gestante quanto da criança, do bebê, sobretudo nos primeiros meses de vida. Nós temos aí o que nós chamamos de imunização passiva, ou seja, a passagem de anticorpos da mãe para o bebê. Isso é muito importante porque o bebê, ao nascer, ele já vai ter anticorpos que vão protegê-lo da coqueluche, da transmissão, da evolução para formas mais graves. Marcelo explica que a coqueluche é transmitida para os bebês principalmente pelas pessoas mais próximas. A mãe, pessoa mais próxima do recém-nascido nos primeiros meses de vida, é a principal fonte de infecção, responsável por cerca de 39% dos casos. Por isso, é fundamental que as pessoas desse círculo mais próximo também se vacinem. Essa é a chamada estratégia casulo. A transmissão da coqueluche para o bebê acontece principalmente, na sua grande maioria, pelas pessoas que estão mais próximas da criança. Então, nós temos aí a mãe em primeiro lugar e também outras pessoas da família, outras pessoas que estão próximas da criança o tempo todo. Então, uma estratégia denominada de estratégia casulo é justamente de imunizar todas essas pessoas que têm contato próximo com o bebê. Como a vacinação do bebê começa aos dois meses de vida, a mãe deve se imunizar durante a gravidez para preencher esta lacuna de proteção. As gestantes devem se imunizar com a DTPA a partir da vigésima semana de gravidez e repetir a imunização a cada nova gravidez. Além disso, também é importante que todas as pessoas que convivem com o bebê se vacinem. O médico, aliás, recomenda que a vacinação se dê antes do nascimento do bebê. Ele destaca que o Brasil conta com vacinas contra a coqueluche, tanto no Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto na rede privada. Esse material foi produzido em parceria com a GSK, agência rádio web, produção e reportagem, Breno Zonta. Final 10, edição do seu repórter cativa que volta às 5 da tarde. Ótimo dia a todos, forte abraço! Tchau, tchau!